Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje estou aqui com o meu primo Luca Oi E a gente veio aqui para gravar o desafio da Jujuba Então aqui a gente tem as Jujubas, né? Tem de vários sabores E aqui tem a venda, né? Quem vai começar vendado vai ser o Luca Então pode botar venda aqui Pode botar O desafio consiste em Eu vou dar uma Jujuba para o Luca E ele vai ter que adivinhar o sabor Então vamos começar Não está olhando? Não O primeiro sabor, meninas, vai ser este daqui Uh, acertou Tá, agora sou eu Não precisa ser o mesmo sabor Pode tocar Mostra para a câmera? Sim O sabor Tá molhando? Não Uva? Não Vou dar essa aqui Abre a boca Errou Errou O que? Era limão Nossa Agora sou eu Tá, vai Agora é você Não esquece de mostrar para mim Não esquece de mostrar para mim Laranja E aí Cabe dúvida entre laranja e limão Com a menina Todo mundo dá isso aqui para ele Jujuba Dura Uma Abacaxi Abacaxi tem gosto de yoga Gente, eu também Vai Vamos Nostro Modelo A gente vai fazer até acabar junto com você Menina Menina Eu vou dar essa aqui para o Luca Muito legal esse desafio, né? Limão Não Não O que? Laranja Graças Mostrou? Olha Então, gente Esse foi o vídeo Se gostou Deixe seu gostei Se inscreva no canal aqui embaixo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau